Fala galera, mais um vídeo para vocês Fala galera, mais um vídeo para o nosso canal, o vídeo de hoje vai ser o review de uma máquina que realmente me surpreendeu Eu achei que ia ser mais do mesmo ali das máquinas WMark Q.5, mas ela realmente é melhor É o review da nossa WMark 2023B, uma máquina que além de linda, força muito E já tem uma potência também bem legal Galera, para reforçar o nosso parceiro do canal Betão da Dorumbaga, tem a disposição essa máquina já aqui em São Paulo Está com preço bem legal e com o review bem rápido Então galera, sem enrolação, bora para a bancada lá então Então galera, aqui está a nossa belezura, a nossa WMark 2023B Realmente é muito linda, as duas na bancada fica fora do sério, na minha opinião É claro que isso vai de cada um, vai de cada barbeiro Uns vão achar bonito, outros vão achar feio, acho bem difícil Mas eu sei que tem gente que não vai gostar Eu acho muito linda essas máquinas aqui E vamos então começar o nosso review aqui galera Sem muita enrolação, vamos lá falar um pouquinho da bateria da máquina Então assim galera, essa máquina, pelo manual do fabricante, está falando que ela demora de 3 a 4 horas para carregar E ela tem 4 horas de uso contínuo, 240 minutos, uma bateria de 2000 mAh Que é uma bateria bem grande para uma máquina de acabamento Para vocês terem noção, a média de show de acabamento tinha 1400 só Eu acredito que é quase o mesmo tamanho da bateria da nossa Skeleton aqui Agora eu não lembro o tamanho, mas eu acho que é alguma coisa assim É 2 ou 2 200 o Skeleton Então a bateria da nossa WMark 2023B é uma bateria bem grande e bem generosa 4 horas de uso contínuo aqui E assim, a máquina tem uma potência bem legal Eu achei bem interessante essa autonomia da bateria E assim galera, a bateria é de lítio, então não vicia Podem ficar tranquilos Ah, o cara que costuma usar um pouquinho e já botar a carregar Pode botar para carregar que a máquina não vai vir a viciar não Podem ficar tranquilos Então galera, falar um pouquinho da lâmina aqui Galera, tem muita gente que confunde as duas máquinas aqui A 203 com essa lâmina aqui Estava até comentando comigo ali no privado Que as máquinas eram praticamente iguais Mas não são não galera A lâmina tem características diferentes Para reforçar galera, essa máquina aqui está à venda no Shopee Já estou vendendo ela com a cerâmica de detalhe instalada E a lâmina original, tá? A 250 pila Quem estiver interessado, tem só uma disponível ali no Shopee E elas possuem lâminas realmente diferentes São parecidas só a parte do T-Wide aqui Mas essa aqui é um pouquinho mais aberta nessa parte lateral aqui Lembrando um pouquinho a lâmina da Skeleton Com essa parte bem abertinha aqui Que facilita bastante em contorno de orelha, tá? E essa lâmina aqui corta muito bem também, tá? Ela realmente ficou bem melhor do que a I32S daqui em meio É uma lâmina muito boa com regulagem E no final do vídeo eu vou passar para vocês Como é que faz a regulagem também dessa máquina aqui, né? Porque ela é com uma chave diferente ali E eu já vou deixar um zero gap bem reguladinho Para passar para vocês também, tá galera? Então assim galera, realmente é uma lâmina que eu gostei muito Já vou adiantar para vocês Como é o mesmo padrãozinho da I32S Ela não tem lâmina de reposição Que dá para botar detalhe, né? Tem que comprar, tem que tentar contato lá na China, né? Para vir a comprar essa lâmina aqui Para botar em reposição aí para vocês, né? Só a lâmina original dela mesmo Nesse padrãozinho aqui Das adaptações que eu tentei fazer Nenhuma realmente encaixou aqui, tá galera? Galera, a chave de ligar e desligar A mesma chave da nossa máquina de corte aqui, né? Realmente a mesma chave É aparentemente um pouquinho maior, né cara? Ela é levemente maior, tá? Eu até achava que era a mesma chave Mas não, a de acabamento é levemente maior Mas com o mesmo design, né? A parte aqui, só um botão realmente falso aqui, né? Essa parte pretinha ali E a parte de baixo que é a parte do botão dela mesmo, né? Ela também tem esse bipzinho aqui, né galera? Que no começo é meio chatinho Mas ela acompanha também Essa aqui também tem Mas é mais baixinho, tá? A de acabamento é o bip um pouquinho mais alto E uma chave bem legal, bem posicionada A gente não tem o costume de ficar realmente Batendo acidentalmente para vir a falhar, né? Vim a desligar a máquina ali Eu achei bem posicionada e bem sensível, tá? Em todas as vezes que eu liguei a máquina Ela sempre realmente ligou na primeira Até ela nunca falhou a batida, né? Realmente é o cara aperta E ela vem a funcionar essa chave aqui Esse modelinho de chave é bem preciso, tá galera? Realmente sempre funciona E não venha a falhar, não Então galera, vou falar um pouquinho do display aqui Um display bem completo, né? Medidor de bateria Medidor de óleo aqui, né? Medidor de óleo não, não é carro, né? Indicador de óleo Para quando a lâmina estiver presa Ela vai ficar piscando esse olhinho aqui, tá? Para vocês virem a lubrificar a lâmina de vocês Limpeza e lubrificação, né? Que é interessante E na lateral o indicador de tomada, né? Quando a máquina está na tomada Fica essa tomadinha sempre acesinha aqui em vermelho, né? Então o display bem completo aqui Da nossa NG2023B, tá galera? Então galera, vou falar um pouquinho Do carregador da máquina, né? Aquele modelinho Bem parecido com a Babyliss, que é da Skeleton Aquele padrão tradicional Que a gente está acostumado Um lado quadrado e o outro lado redondo, né? A nossa WMark aqui É o mesmo padrão tradicional da Q&A, tá? Eu já quero deixar reforçado aí para vocês Não é aqueles dois redondinhos, né? Que a gente está acostumado em ver Nas máquinas da WMark E o cabo de carregamento, cara Vamos ver o comprimento dele aqui, tá? Opa, quase roubei a minha câmera O cabo de carregamento, galera Aproximadamente um metro, tá? Um lado, aquele padrão Que a gente está acostumado, né? Um quadrado, outro redondo O outro USB Lembrando, galera Que essa WMark aqui Ela não vem potência, tá? Vem só o cabinho Para vocês utilizarem a potência do smartphone de vocês aí, tá? Galera, falar de pegada na máquina, né? Realmente isso vai de barbeiro para barbeiro Eu acho muito boas essas pegadas de máquina redonda, né? A gente consegue trabalhar com facilidade Aqui de um lado para o outro Eu gosto bastante É claro que tem gente que é acostumado A trabalhar com máquina quadrada Eu só tenho máquina redonda na minha bancada Só realmente a Walsh Clip aqui, a quadradinha Eu já me acostumei com facilidade, né? Mas pode ser que no começo Vocês tenham dificuldade É uma pegada muito boa Ela tem esse aderente aqui Igual a máquina de corte, né? Igual a nossa Mad Show também Esqueleton Esqueleton E da WMark Esse aderente aqui Para não vir a escorregar da mão com facilidade, né? Em todas as direções também, né, galera? Então é uma pegada muito boa E bem firme na mão também Então, galera A quesito design Realmente, na minha opinião A WMark acertou muito nesse modelo Nessas combinações de cores dessa máquina aqui, né? Tanto a de corte Quanto a de acabamento Na minha opinião Ficaram muito lindas, tá? Muito bonita Realmente, eles capricharam No quesito design dessa máquina Acabamento bem legal, né? Combinações bem legais De cores escuras Com cores douradas, né? Cores claras Aqui eu achei muito interessante, tá? Realmente a WMark caprichou E com certeza É um ponto muito positivo dessa máquina É o design dela E ela é muito apresentável na bancada, né? A maioria dos clientes sempre perguntam Perguntam realmente Que máquina bonita Se sobressaia em design das imagens, né? Não estou falando nem design de corpo, né? Mas em coloração Em contraste assim Realmente ficou bem legal, tá? Ficou bem bonito Então, galera Para quem for fazer o uso doméstico Dessa máquina Fora para barba, né? É bem interessante saber As alturas do pente Que acompanham a máquina aqui Pente número 2 3mm, né? Pente número 3 4,5mm E pente número 4 Pente 6mm Que vale o pente 2 De máquina de corte, tá? Realmente um modelinho bem legal Para fazer um auxílio aí em casa, né? Para parar a barba Eles são bem interessantes, sim E bem seguros Só que tem uma trava muito boa Então, galera A máquina tem aquela curvatura de lâmina Que a gente está acostumado, né? Uma curvatura muito boa mesmo, né? Tem aquele ângulo excelente Que vocês vão conseguir fazer o trabalho legal Sempre vendo a pontinha da lâmina Que é muito interessante, né? Como eu passo para vocês Não é igual aquelas detalhes antigas, né? Que o cara fazia o acabamento E a própria máquina escondia a ponta da lâmina Que era horrível para fazer o acabamento Essa máquina aqui já veio com um ângulo bem interessante, né? Que realmente é praticamente igual O ângulo da nossa esqueleton aqui Então, muito bom o ângulo de lâmina, sim, tá? Vocês vão sempre conseguir ver a pontinha da lâmina Ali na hora do acabamento Então, galera Vamos pesar a nossa máquina aqui Nossa WMark NG2023B, tá? Uma máquina que realmente eu achei muito linda, cara Vamos ver o que ela tem de peso, então Que é o mais interessante 183 gramas Máquina muito leve Eu sempre comparo com a esqueleton Que é uma máquina toda de metal Para a gente ter uma noção, né, galera? 233 para esqueleton E 183 gramas Para a nossa WMark Que é uma máquina considerável leve, tá, galera? Para o trabalho ali Realmente ela se torna bem confortável na mão Então, esse é o peso da nossa WMark NG2023B Vou lubrificar a máquina E vamos lá para o nosso teste de RPM, tá, galera? Então, galera, a máquina já lubrificada, né? Realmente bem lubrificada No final do vídeo eu vou estar regulando a lâmina aí para vocês Deixar um zero gap mais legal Porque é uma chavezinha um pouquinho diferente Eu acho que eu tenho essa chave aqui na bancada E vou tentar fazer essa regulagem aí para vocês, tá? Galera, lembrando que o nosso parceiro do canal Betão da ZornBarbie Tem à disposição dessa máquina aqui no Brasil, tá? Link de compra aí na descrição Vamos lá para o nosso teste de RPM aí, galera Então, galera, já é o suficiente Lembrando que essa máquina eu deixei dar uma brunida boa, né? Deixei pelo menos uma meia hora ali Para deixar um... Para realmente deixar ativar o nosso óleo Do parceiro do canal aqui, o Betão da ZornBarbie, né? Para deixar a lâmina mais solta E para a gente também saber a real potência dessa máquina, né? Então ela deu exatamente 6200 RPM, tá? Uma potência bem legal Uma máquina com uma potência boa, galera Vai raspar e vai marcar bem, tá? Ela está cortando bem, está raspando bem E mesmo assim não está com aquele zero gap tão nervoso, tá? Não está com aquele zero gap bem, bem, bem reguladinho ali Dá para dar uma melhorada assim Eu trabalho com ele mais na pontinha E eu vou tentar passar para vocês no final do vídeo aí, tá, galera? Mas assim, galera, 6200 realmente surpreendeu, tá? Por quê? Por que eu falo isso para vocês? Na caixa, ela fala que tem 6000, né? Então ela tem 6000 no motor Normalmente ela dá um pouquinho mais do que dá na caixa Um pouquinho menos do que dá na caixa, né? Marca que tem 6000 da 5500 5800 nessa faixa E aqui ela já deu 200 RPM a mais, né? Show de bola E o segundo ponto, cara Eu achei que ela realmente era igual a I32S Que é mais fraca, né? Ela é a irmãzinha ali mais fraca dela, da KMEI E essa potência extra que deu a WMark Com certeza fez a diferença, tá? Ela é bem superior a KMEI, tá, galera? Quem está pensando em comprar Se está com pouca diferença de preço Compra Comprem a WMark Que ela realmente é superior a KMEI, tá? Essa é a minha dica aí para vocês Então, galera, vamos lá para a nossa regulagem de lâmina Que eu quero deixar um zero gap bem nervoso Para trabalhar um pouquinho com ela Depois eu boto essa máquina à disposição Para vocês também A venda ali na nossa lojinha, né? Rei das máquinas no Shopee Brasil, tá? Então, galera, como combinado, né? Falei que ia regular a lâmina para vocês E eu não tinha a chave, né? Saí lá no mercado para comprar Tive que comprar uma alien bem pequenininha, tá? Deixa eu ver se ela realmente tem alguma numeração Para eu passar para vocês Ela é a 1,5mm, tá? Aqui está marcando que ela é 1,5mm a 8mm, né? Não sei se é assim a nomenclatura dela A minha eu peguei a mais fininha de toda, tá? Aquela bem pequenininha Para a gente fazer a nossa regulagem de lâmina aqui, tá, galera? Vamos ver se eu... Eu acho que dá para ser feito aqui por cima, tá? Sem ter que desmontar a máquina, tá? Vamos ver se dá para fazer realmente Aí dá para fazer, tá? Não precisa fazer o desmonte da máquina não, tá? Só afrouxar aqui, ó E vim a fazer a regulagem de lâmina aí de vocês, tá? E essa alien também serve, galera Para se precisar afrouxar aqui por cima, tá? Aqui, ó Afrouxar aqui por cima A alien faz esse mesmo serviço, tá? Então eu vou afrouxar aqui Já afrouxei o parafuso, né? Então não precisa nem de montar a máquina ali Para vir fazer a regulagem de lâmina, né? Vamos só pressionar para cima um pouquinho Então ficou bem mais fácil aqui o meu serviço, né, galera? Então show de bola Vou deixar ela bem zeradinha, tá? Para ver se ela não vai vir a pegar no cliente também E eu já consigo passar isso para vocês depois, né? Vamos voltar a apertar aqui E se a lâmina não vai correr Ela correu um pouquinho Vamos afrouxar de novo Então tem que dar um jeito de segurar aqui, galera Que ela está correndo um pouquinho na hora que aperta ali Deixa eu pressionar a lâmina aqui Então, galera, a máquina já regulada, né? Eu aconselho a tirar a lâmina Dá para regular assim? Dá para regular Mas vocês podem vir a realmente danificar a pintura da máquina de vocês aqui por cima, tá? Eu quis fazer o mais rápido E acabei me babacando ali, tá? Então eu aconselho a tirar a lâmina na hora de fazer a regulagem, tá, galera? Para não vir, porque tem muita dificuldade Regula ali em cima da mão que fica bem mais fácil, tá? Então, galera, aqui ficou a nossa WMark 2023B, tá? Regulagenzinha de lâmina bem zeradinha, né? Bem zero gap, né? Como dá para pegar aí na câmera Dá para fazer regulagem sim Bem show de bola E não esquece que vocês têm que ter uma chavezinha Allen bem pequenininha, tá? Foi a menor do estojinho que eu comprei ali Estava marcando 1,5mm, tá? Então, galera, para a gente finalizar o vídeo aqui Na minha opinião, ponto negativo da máquina Ela não vem com a potência do carregador Eu acho que poderia vir uma máquina WMark ali Normalmente sempre vem, né? E esse modelinho aqui veio sem potência, tá? Não que sempre vem Normalmente vem a potência sim, né? No conjuntinho da WMark E ela não é uma máquina tão barata como a WMark vem Só mandou um cabinho USB Poderia ter mandado potência também, tá, galera? E o outro ponto negativo que eu queria passar para vocês também Eu acho um pouquinho chatinho esse bip Um pouquinho mais alto, tá, galera? Mas isso vai de barbeiro para barbeiro Isso não é opinião minha, né? Não que seja muito relevante aí Mas eu queria deixar frisado isso aí para vocês, né? E eu também acho Não é ponto negativo Mas eu queria deixar frisado aí para vocês Que poderia vir para um parafuso mais simples, né, galera? Quem está habituado a trabalhar um parafuso Fender Um parafuso Philips, né? Que a gente está acostumado a trabalhar, né? Eu acho que realmente eles pecaram Nesse padrãozinho aqui de parafuso, tá? Então, galera, eu realmente aconselho a compra da máquina É uma máquina muito boa Muito superior à máquina da QMEI Dessa mesma versão, tá? Posso falar isso com segurança Porque realmente ela deu bem mais potência, tá? No mínimo aí, 400 RPM a mais, tá? A nossa WMark 2023B Em diferença com a QMEI 32S, tá? Mesmo padrãozinho, mas deu mais potência sim E eu também senti essa lâmina um pouquinho melhor, tá, galera? A lâmina WMark normalmente tende a ser um pouquinho mais afiada do que a QMEI, tá? Essa é a pura realidade Mas, galera, vamos ficando por aqui, né? Esse foi o vídeo de hoje Realmente espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece de se inscrever no nosso canal De ativar o sininho da notificação E seguir a gente lá nas redes sociais também Valeu, um abraço e até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau